Joga na frequência do rato E hoje tem bailão e deixa as partes brotar de longe Várias malucas no contato Alemão nem sobe porque sabe que a bala come Elas gostam de baile de marginal Quer sarra na glock, quer sarra no parafal Quer foto estampada lá no balanço geral Quer dar pros amigos que tem a cara de mal É normal Elas gostam de baile de marginal Quer sarra na glock, quer sarra no parafal Quer foto estampada lá no balanço geral Quer dar pros amigos que tem a cara de mal É normal Elas gostam de baile de marginal Quer sarra na glock, quer sarra no parafal Quer foto estampada lá no balanço geral Quer dar pros amigos que tem a cara de mal É normal É que nós é prostituto, puto sem vergonha O que nós mais gosta é muito sexo e maconha Previsão na Brasília que hoje chove, puta Amantes da foda que faz suru Aqui na favela esquina forte e chupa Aqui na favela esquina forte e chupa Zigão da Brasília que eu te imago Zigão da Brasília que eu te imago Zigão da Brasília que eu te imago Mas é que eu não tô tão bom Joga na frequência do rato E hoje tem bailão e deixa as partes brotar de longe Várias malucas no contato Alemão nem sobe porque sabe que a bala come Elas gostam de baile de marginal Quer sarra na glock, quer sarra no parafal Quer dar pros amigos que tem a cara de mal É normal Elas gostam de baile de marginal Quer sarra na glock, quer sarra no parafal Quer dar pros amigos que tem a cara de mal É normal Elas gostam de baile de marginal Quer sarra na glock, quer sarra no parafal Quer fotos estampadas lá no balanço em geral Quer dar pros amigos que tem a cara de mal É que nós é prostituto, puto sem vergonha O que nós mais gosta é muito sexo e maconha Previsão na Brasília que hoje chove, puta Amantes da foda que faz suru Aqui na favela, aqui na favela, aqui no forte, chuva Zigão na Brasília que eu te macho Zigão na Brasília que eu te macho Zigão na Brasília que eu te macho É o maceteiro do tambor É o maceteiro do tambor É o maceteiro do tambor